Olá a todos, boa tarde. Hoje trago-vos mais uma receita incrível. Mas receita... Mas o que é isto? Mas o que é isto? Receita, mas que é a receita de chatangas. Vai-te equipar, mas é pá. Assim não temos condições. Mas que receita? Isto é um campo, ou é? Isto é um campo de futebol, isto não é para... Vim aqui para cozinhar, querido? Como é que está, marido? Tudo bem? Tudo a andar. Queres cozinhar aqui? Eu posso cozinhar, não tenho medo de entrar dentro daquilo que é a tua dinâmica da tua praia, mas primeiro tenho que testar esses ramos aí. Ali é a minha praia, fui guarda-reitos muitos anos. Está bem vestido, boa pinta. Vou-me equipar, não marcas o meu livro. Olha, mete as levinhas então, eu vou aquecendo ali, não é que seja preciso. Aquecer é as mãos. Mas vou testar, atenção que eu meto mesmo o arqueamento na mão. É a banana? Mete-lhe a banana. E o que é que vamos fazer? Vamos manter-se preso ainda. Um risoto. Um risoto? Vai-es brilhar em casa. Vai-es brilhar em casa, mano. Um risoto. Vou equipar, vou equipar. Por favor, equipa-te bem. Uma riqueza este rapaz. Sr. Midi, boa tarde. Uma chuteirinha e minhas levinhas, aqui para brilhar ali. Ele nem sabe o que é que está a meter. Quantas são estas aqui? Estou ensinado as estas. Ai, opa, Jesus. Eu vou dar também. Olha isso. Até o ferro. Não marca um golo. A mim não marca um golo. Queres ir ver? Vai ver. Estou forte. 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 Não queres panar bem na taba? Queijo? Taba de queijo. Perdão? Só para vocês em comida. Uma aposta. Cinco remates para mim, depois cinco remates para ti. Quem fizer mais golos, um almozinho. Almozinho. Mas não é para parar. É mesmo aqueles que... Só vamos para comer. Os outros trabalhem. Sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 60 mil vibram nas bancadas do estádio do Lordelo. Vai partir para a bola. Sai com uma sem grande defensa. Absolutamente extraordinária. De Rui, o mestre dos temperos. Estás a vê-las? Será que é assim? E agora ele vai meter o mesmo lado ou no outro, não é? Ah, não me preocupe. Essa aqui é a dúvida. O melhor golo da tarde, olha. Bora, remate a tua. 2 ou 3. Boa bola. Elevante, rapaz. Boa! Acho que já vamos para a mesa, não acho? Vai chegar. O espectáculo da colinária começa. Eito, ali já brilhaste tu, não é? Ali percepou-se claramente quem estava o patamar acima. Digo eu. O mestre salta, mano, chega lá. Sim, aquela curva foi... Está boa, está boa. Sentia que tu ficaste muito surpreendido. Mas agora estamos no teu reino, não é? Vamos ver. Lá em casa, o que é cozinha? Se eu cozinho, mas é... Eu não queria dizer isto, mas... Se eu não cozinho, porque... Ah, eu quero cozinhar. Uma paixão, outra vez. Se ela manda-me... Para a cozinha, eu faço o que ela manda. É uma questão de... Contra atual. É só para não haver problemas. É só para não haver problemas. E sabe o que é que estamos a fazer aí? Isto é um caldo com cabeças de camarão lá dentro. Exatamente, exatamente. Ou seja, cozemos o camarão. Descascamos. Aproveitamos as cabeças. Para receber os sucos. Os sucos. Não precisamos de nada artificial. Aqui é tudo ao natural. Ok? Água. Uma pitada de sal. Sempre para pitada. Não é uma água qualquer. É uma água que leva bastantes pitadas das cabeças de camarão. É isso? Exatamente. Para meter o cunho da pitada, é isso? O sabor está lá todo. Olha aqui. Vamos aqui puxar e trocar aqui o tacho. Isto fica aqui o caldo que nós precisamos seguir. Está em stand-by. Está em stand-by. Em cima da tábua da pitada. Agora, vamos reforçar a questão da pitada. Vamos cortar aqui uma cebolinha. Podes colocar aí dentro. Posso, com certeza. Os lançamentos são ordens. Não se vai perder aqui nem uma pitadazinha. Outra vez a pitada vai entrar, percebeste? Sempre a entrar. Sempre a entrar fofinho. Olha, e diz-me uma coisa. O que é que tu gostaste de comer? Ou o que é que tu não gostaste de comer? Olha, arrozito. Eu sou um bom, como se vê, não é? Não, calma. Na altura. Eu tenho muita fome. Não, eu gosto de comer, saboreio. A comida para mim, Rui, agora mais a sério, é um momento de celebração. Sabes? Quando estou, por exemplo... Fiz inglês? Na verdade, é quando estou bem e quando estou mal. Mas quando estou bem particularmente, a comida é um momento em que eu gosto de partilhar com quem gosto. E parece que, ok, eu mereço esta refeição. Não, eu quero estar cegado, para a mão desligado. Por exemplo, daí eu cozinhar, que é terapêutico para mim. Eu gosto de ir para a cozinha, abrir um copinho de vinho, pá, está a abrir um copinho de vinho, abrir um Bruce Plinston. E vivo aquele momento. Às vezes só faço as negras, mas na verdade, estou a viver aquele momento. Até eu partir da cebola, gosto de estar naquele meu mundo, num ambiente tranquilo, com o bebê aos gritos. Mas pronto. É terapêutico. Tudo o que estás a dizer é a minha história. O que te moveu. É o que me moveu. Eu sou engenheiro, já sabes, e foi isso que me foi conquistando. O ser terapêutico, chegar a casa, cozinhar para a família, é um acto de temor, é um acto. Tinhas prazer. Tenho. Tinha não, tenho. Tinhas, quer dizer. Começaste a sentir que aquilo dava de prazer. Que era aquilo, que era o escape. Depois houve uma altura em que aquilo passou a ser um trabalho. E é um trabalho sério, que eu já tenho há seis anos. E muitas vezes é aqui que tu te encontras e sabes bem. Tu passas o tempo a cozinhar. Chegas às pessoas e nada melhor que diz. Adorei. Porque a família. E são os teus maiores críticos. Quanto a alguma coisa que corre menos bem, eles estão lá para cobrar. Já fizeste isso melhor. Mas reveja-me em tudo o que tu dizes do estar à mesa, o momento de partilha, a família. O que é que tu gostas de comer? Estavas a falar assim, pratos. Sinceridade. Sempre na base da sinceridade. Uma boa feijoada. Gosto de comer tudo. Tudo? Tudo. Mas depois começa a selecionar. Depois de tudo, até mete um bocadinho critério sobre isso, não é? Sim. E eu começo a selecionar. Critério, disciplina. Gosto de pica no chão. Lá para o salário de baixo. Arroz cabideu. Arroz cabideu. Adoro. Faço quilómetros para comer um bom arroz cabideu. Gosto de um bom assado. Carne tem rinha. A carne tem rinha. A carne tem batatinha quase se esmaga com o garfo. Tem, tem, tem. Tudo coisas. Enfim. Vou fazer isso para ti. Não engorda. Aqui não dava, aqui não dava. Gosto de francinha. Uma boa. A francinha também faz quilómetros. Com ovo sem ovo? Com ovo. Embora o chefe, há uma casa, não vou fazer publicidade, mas há uma casa que é a francinha para mim top. Depende também dos ingredientes que ele usa e ele mete lá premium. Parece que também é um pouquinho mais cara. Aí ele não me deixa pedir ovo. Faz-me um ovinho à par. Dá-me um prato com um bocadinho de molho por cima. Olha, olha. Faz-me tipo um miminho. Pronto. E recentemente, já te confidenciei e agora partilhámos ao mundo via pitada do pai, que gosto de sushi, mas tem um ano. Um ano? Um ano? Tenho 25 anos e... Tenho 25 não. Faço 25 no próximo mês de dezembro. Ok, ok, pronto. Desculpa lá. Desculpa lá pelo mais velho. Tenho 24 anos. A cebolinha está a refogar. A cebolinha está a seguir o seu caminho. Arroz. Isto é o momento de pôr... Isto é arroz de risoto. Arroz de risoto. Mas podes fazer... O arroz de risoto é um arroz italiano. Um arroz canaroli, um arroz arbóreo. É um arroz com mais goma, assim mais gordinho. Um arroz em homenagem ao nosso. Assim mais... Com as costas mais largas. Mas... Tu podes fazer com um arroz típico carolino. Que é um arroz muito bem português. E... Risoto também pode fazer com carolinos. Carolinos, sim senhor. Ok. Então vai. Neste momento o refogado já está a pedir arroz? Está a pedir arroz. Está a pedir arroz. Então eu vou... De uma forma... Bem profissional. Deixar o arroz nos seus plenadores. Escorregar para esta tigela. Caseira. Linda. Repara como ele se envolve naquela cebola. Nenhum bago falta aí. E agora? Vamos fritar um bocadinho o arroz que vai desenvolver. Já há aqui magia. Atenção. Porque o arroz não cai numa superfície sem nada. Cai numa superfície que tem cebola e azeite. Então já há aqui uma espécie de absorção. De todas estas... Já estás a gingar. Já estás a gingar. Já estás a gingar. Todas estas dinámicas aqui dentro. Mexe. Como é que está lá? Vou guardar experimento. Caralho. Não é para deixar a tinta. Mas estás a ouvir já o barulho? Já estou a ouvir. Estão a acontecer coisas aqui. O que é que estamos a fazer? O azeite refogou a cebola. Potenciou os sabores. Nós estamos a juntar também aqui o arroz. E o arroz vai apanhar todos estes sabores. Fritar um bocadinho. Ajuda a abrir o arroz. E depois vamos a refrescar. Refrescar com um bocadinho de vinho branco. E a partir daí, se tu quiseres fazer este jantar para amigos, este é o ponto que podes parar. Quando colocas o vinho branco aqui refrescar, podes parar. Porque o risoto, depois de começar a colocar o caldo, é sempre levar até ao final. Olha, e das peças de sushi, qual era aquela que mais gostavas? Eu gosto muito do Takeshi. O Takeshi? O Takeshi é aquela fininha. O Takeshi é o que? É o corneto ou não? Não, Takeshi é aquelas pecinhas, por exemplo, de... Agora estou a dar também. Estou a retribuir. É o salmão cortado aos bocadinhos. Sashimi. Sashimi. Também há sashimi. Também há sashimi. Mas talvez sei lá um... O Takeshi é cá. O Takeshi é um novo. O Takeshi vem do sashimi, que é ainda mais fino. Eles metem-lhe. Eles cortam o sashimi e depois olha o Takeshi, que é uma faca própria. A própria faca é Takushi. É que eles cortam o sashimi assim, e depois o Takeshi vai assim, não é? É, o sashimi é fino. Já é fino para a turista. É isso, é isso. E quando aparece... É só um chefe no mundo para fazer isso. Que é o Takeshi. Takeshi é uma marca de roupa. Olha, olha. Vamos aqui colocar... Refrescar com vinho branco. Tem que ser com vinho branco. Uma marca qualquer. Vinho branco, por exemplo. Vinho branco de mesa. Só meteste um bocadinho. Cerca de metade de um pacote de 100 mililitros mais ou menos. E agora para de mexer? Faça uma camada? Ele pode deixar estar assim e ele vai refogando. Eu tenho aqui para ti depois... Mexi bem. Só para... Com muita classe. Mas o risoto a seguir é só mexer. Ele agora vai evaporar o álcool e ficar só o sabor do vinho. Ok. Tapa-se ou ainda não estamos nessa fase? Sempre destapado. Sempre destapado. Nunca se tapa. E porquê que ele tem que estar em contacto com a minha natureza? O vinho tem o quê? Tem álcool. Tem álcool. E tu, ao fazer assim, te evaporar o álcool e fica só o sabor. Ok. Ok. É... Há muita gente que chega aqui, tapa e depois vais provar. Também já estava vinho. Há sempre um contacto divino. É. Está a mandar, está. Pode também ter influência aqui. Já estás a borbulhar? Está a borbulhar. Olha ali. E agora... Já largaste... Queres... A tua mexida é algo diferente. Não, mas... Eu não me queimo. Não, mas é... Eu nem digo aquelas coisas. Olha, mas é importante é... Percebês aqui uma coisa que vais chamar aqui é o ponto de estrada. Ponto de estrada? É. O ponto de estrada é isto. Faz assim... Já não liga. É. Portanto, a partir deste momento podes começar a pôr caldo. Ok? Ponto de estrada. Ponto de estrada. Tipo... É igual que na pastelaria o caramelo. E depois a partir deste momento é que podemos começar a juntar caldo, a irmos mexendo e a pôrando os sabores. Quando dizes caldo é mais vinho para cima dele. Não, o caldo é o caldo de camarão. Não, o caldo da cabeça de camarão. Ok. Ô, Ruizinho. Eu estou aqui nesta dinâmica de mexer e está-me a... Mesmo até a nível de estética, tu não queres fazer aqui um overlapping. Vamos trocar. Não está com o B. Não está com o Takeshi. Não está com o Takeshi. Não, é... Eu também gosto muito de ver a forma como tu... a tua forma de mexer. Tu nunca foste operado aos pulses, pá, não? Não. Foi um experimento de ter sido. Mas vê, a rotação que tu faz, eu não consigo fazer. Parti o braço, pá. Eu parti o pulso. Já partiste? Já é o Matrex. É campeão. Só as um dos Matrex. Vais, apresenta-se outro. Como é que se chamas? Zé Manel. Jogador personal Matrex. E magnista de sempre. Não, isto é das olhos do Takeshi. O Jogador personal Matrex. É que faz é que estamos do... Estamos na altura que vamos começar a pôr o caldo. O caldo tem as cabeças de camarão. O caldo com as cabeças de camarão. Estas cabeças depois são reutilizadas? Não. Não. Isto aqui podes comer. Mas não... Eu gosto de chuchar as cabeças. Eu gosto. É um tal sabor total. Mas é que o caldo vai acabar por fazer... Tirar-lhe o sabor. Por... Tens algum sabor. Ainda assim comia. Mas o que é que podes fazer? E não tens sempre um bocadinho de molho? Sim, sim, sim. Mas o que é que se pode fazer? Podes triturar isto tudo. Que se nós não estivéssemos em casa... Ou com as cabeças. Não. Não, pode fazer um bocadinho. Podes fazer um bocadinho de molho? Dá-la ação, mano. É o jogador emocional. Matraquilhos. Oh amigo, olha uma coisa. Se a mulher está contigo. Queres ver como é que é a casa? Para fazer um bocadinho de cabeça. Vamos metendo sempre caldo até o arroz engrossar e ficar assim. Parece uma pasta bem mais densa. Mas está cozidinho. Cheira bem. Ainda não fizemos nada. Agora, quando vimos, tem parte de uma pitadinha de sal, piquei uma salsinha, és capaz? Sabes como é que era o meu apelido pequenino? O picador. O salsas. O salsas. Era o... Olha a qualidade dos dedos, homem. Não, é a alinhadora. Sabes que os alinhadores não gostam de trabalhar com as duas mãos, é só coisa. Olha, agora vais brilhar, está bem? Naça arapona é como se fosse umas natas mais espessas. É um queijo, que é muito utilizado na Itália para fazer o tiramisú, por exemplo. E é uma forma de finalizar o nosso risoto. Em Itália tens várias formas de finalizar o risoto. Com queijo parmesão, com uma noz de manteiga ou com o mascarpone. Esta é aquela que eu prefiro. Mascarpone. Ok? Olha aqui o xangé. Ok, puxa bem aí. Depois eu... Vamos depois, então. Duas colherzinhas. Põe. Mais uma das? Outra. Podes põe mais outra. Vou juntar aqui uma pitadadinha de sal também. E agora vais mexer isso com aquela colher energeticamente. Para isso envolver mesmo... Energeticamente? Sim. Vais mexendo. Depois já está aqui também a salsa. Salsa picada. E agora, então, mas não põe os camarões, não é nada. Põe. Vou aqui partir os camarões. Era isso que eu te ia perguntar. E os nossos meninos estão aí à espera, a marinar há mais de um quarto hora? O arroz já tem o sabor todo. Vou colocar aí o camarãozinho por cima. Sim. E a salsinha toda. E os camarões... Achas que... Vais brilhar ou não? Impressionante. Não é aquela cartada, aquela cartada bonita, não é? Não tinha noção. Lima, gostas? Um toque de lima? Eu não estou aqui para... Eu estou aqui para aprender, sabe? Posso verbalizar a lima. Eu gosto da lima. Se ela for colocada num contexto onde todos esses sabores que me estás agora aqui a dar, a comentar... Pode tirar. Isto não é lima. Onde é que foi que as limas? Que delícia. É lima caseira. É lima... É lima, lima. É lima caseira. É lima, lima. Vai, vamos colocar aqui. Assumo lima. Para esta quantidade toda de arroz. Isto é para a tua família toda? Mas aquele sumo de lima que já vem em concentrados, isso não é para nós? Isto é sumo de limão. Um a desse sem lima? Não. Não há, mas podia haver. Isto está maravilhoso. Esta lima é apanhada em escadote. Eles fazem o... Como é que chama aquilo? Faz o pé de ladrão. Se você quer pé de ladrão, eles fazem o pé de ladrão. O sabor dessa. Olha, mas... Mas estás a brincar. Quando a lima é apanhada... Com o pé de roubar fruto. Carido, vamos empratar, não é? E... Agradecer-te aqui a este bocadinho que estivemos juntos. Adorai, irmão. Já vamos provar e fazer lima. Mas rumo também. Fartámos de rito. Também não nos faltou nada, não é? Brilhámos os dois. E não nos faltou nadinha. Nada. Fora dar as condições todas. Todas, todas. E vai num sítio incrível. A garrafa é perimita, não é? Exatamente. É isso que eu agradecer também a Ausei Energia que nos proporciona estarmos aqui. A garrafa leve com maior quantidade de gás botânico no mercado. Pink Power. Pink Power. Tá? Olha, vamos empratar e vamos provar isto. Está bem cremoso. Metodoses generosas. Bem cremoso. Olha aqui ele. Bem cremosinho, é? Vamos provar? Vamos ali para o outro lado. Provar. Mais calminhos. Cândido. Eu sei que nos teus programas a parte final não é a parte mais emocional, mas eu queria te dar aqui uma palavrinha. Sempre fui teu admirador e dá-te os parabéns por todo o teu trajeto, por todo o teu percurso. E é um enorme orgulho o sucesso que tens conseguido. Mesmo de coração. Leizinho, também sabes o carinho que eu tenho por ti. Dizer-te que valeu tudo a pena, porque me diverti, diverti-me muito a jogar futebol contigo, diverti-me, aprendi a cozinhar, foi uma coisa espetacular. Vamos juntos. Agora vamos ver os crocodilos. Vamos repetir, vamos fazer muita coisa, gente. Vamos fazer muita coisa para ti. Bom apetite. Eu tenho mais camarão, não tem? Já comeste, pá. Vamos aqui. É um crocodilo. Que delícia. É para isso. Não é o camarão deste camarão. Também foi bem descascado, não foi? Muito claro.